é um orquídea, bichão, ou, não, a íris, ísis, ísis ou íris tá começando a abrir, agora são 8h30 da manhã, uma tá aberta, vamos acompanhar até mais tarde que planta é essa, gente? olha, tá abrindo, hein, 8h30, o cheiro dela é gostoso, hein, cheiro de rosa, quase, mais ou menos eu ouvi falar que é orquídea de chão, né, eu não conheço certo essa planta, faz tempo que nós temos aqui no quintal já produziu vários anos, já tirei umas fotos dela, aí, ó, tá abrindo, né guarda até depois do almoço, ela deve estar totalmente aberta, se que abre só, só uma vez, só, fica um dia aberto, só 24h, amanhã já tá fechado vai abrir todas, hein, vai ficar bonito essa penca aqui penca ou buquê? ela é fechada, não tá? aí, gente, meia hora depois agora que é 9h30 agora, no máximo olha como ela já abriu que beleza olha, ó, essa e dessa outra cauda aqui, desse outro ramo abriram todas já hum, e o cheiro, hein tão escutando aí o cheiro? maravilhosa, hein então, essa aqui é uma orquídea de chão que deve ter um nome, né falar orquídea de chão ou é a ísis ou é a orquídea que chama ísis que é do chão, né pode ser também, né quem conheceu, fala aí beleza? olha, eu vou encerrar isso aqui que planta é essa? coisa do Souza diretamente do meu laboratório meu fundinho de quintal meu fundinho de quintal beleza? o céu tá limpo, hein olha totalmente limpo agora de manhã ah não, tem uma nuvem aqui ó, o sol tá aqui, ó a direita é o sol não vou pôr todo na tela, né só tem essas nuvenzinhas por enquanto nove horas da manhã é cedo ainda, né abraço, gente coisa do Souza vai ficando por aqui tudo de bom e aí